A continuação do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo demônio. Depois de ter jejuado quarenta dias e quarenta noites, teve fome. E chegando-se o tentador, disse-lhe, se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se convertam em pães. Ao que Jesus respondeu, dizendo, está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o demônio o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito, aos seus anjos ordenou acerca de ti e nas mãos te tomarão para que com teu pé jamais tropeces em alguma pedra. E Jesus disse-lhe, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. De novo levou o demônio a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com seu esplendor. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe, Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e só a ele servirás. Então o deixou o demônio e eis que os anjos se chegaram e o serviram. Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Pode sentar-se. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis. O demônio não sabia que nosso Senhor era Deus. Por isso usou da tentação para fazê-lo cair no pecado. Evidentemente não o conseguiu. Mas quando o demônio faz o mesmo conosco, muitas vezes, infelizmente, ele o consegue. E assim como o demônio tentou a nosso Senhor de três maneiras diferentes, assim também conosco, ele nos tenta de três maneiras, fazendo-nos cair ou através da concupiscência da carne, ou através da concupiscência dos olhos, ou através da soberba da vida. A concupiscência da carne é representada pela tentação de fazer as pedras se tornarem pães. A concupiscência dos olhos é representada pela tentação em receber todos os reinos do mundo. E a soberba da vida é representada pela tentação de lançar-se do pináculo do templo abaixo. Assim como não convinha seguir a tentação de transformar as pedras em pães, porque não era essa a maneira que Deus desejava que nosso Senhor saciasse sua fome, nem era o momento de o fazer. Assim também, a concupiscência da carne nos faz dirigir nossos olhos para nós mesmos e querer satisfazer as inclinações desordenadas que se encontram em nós. E são desordenados, porque não são essa satisfação, não é da maneira que Deus deseja e nem no momento que convém. Assim também como a tentação de possuir todos os reinos do mundo não deveria ser seguida, porque fazia desejar bens acima do necessário e de uma maneira que não convinha, ou seja, através da adoração do demônio. Assim também a concupiscência dos olhos nos faz dirigir os olhos da alma para as coisas externas a nós e desejá-las de uma maneira inconveniente, acima do que Deus deseja e através de meios que também Deus condena. E a tentação de se lançar do pináculo do templo abaixo não deveria ser seguida, porque implicava uma tentação de Deus pedir a Deus algo que não convinha, segundo as circunstâncias e também porque atrairia o louvor dos homens por causa de uma ação desnecessária. Assim também a soberba da vida nos leva a desejar o louvor dos homens acima do que Deus quer. Nos leva a estimar a nós mesmos acima do que convém. querer para nós a louvor e a glória que são devidas somente a Deus. E nosso Senhor a Santa Igreja nos mostra nosso Senhor fazendo um jejum de 40 dias no Evangelho de hoje para nos incentivar a fazermos, a jejuarmos também nos 40 dias da quaresma. A palavra jejum não implica somente o fato de cortar os alimentos mas de cortar tudo o que alimenta o nosso amor próprio e o que alimenta o nosso amor próprio a concupiscência da carne a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então vencendo essas tentações essas inclinações estamos jejuando espiritualmente falando estamos não dando o alimento que o nosso amor próprio pede. Então peçamos a Nossa Senhora para nos aplicarmos sobretudo nesse jejum espiritual durante os 40 dias da quaresma sem desprezar o sacrifício externo do alimento ou de outras maneiras pelas quais podemos nos mortificar. Pai do Filho e do Espírito Santo Amém. que é que é que é Obrigado.